Música Isto é um jingle, será um jingle Isto só pode, só pode ser um jingle E para um jingle, sim um jingle Até podia vir a ser um jingle Só que não, yeah Não, isto não é um jingle Eu vou tentar dizer isto sem chorar porque sou profissional O Sporting deu 3 ao Benfica na Luz E é líder isolado no campeonato Olha, antes de progredirmos mais disto, 3-0 é mau? Rui É mau no futebol É que no tênis pode não ser E o que é que significa líder isolado? É tipo Hitler num bunker Como é que isto funciona? Bruno de Carvalho e Jorge Jesus estão obviamente em altas E hoje eram para dar uma entrevista à CMTV Só que não, parece que morreu uma velha em Trás-os-Montes Enfercada com os próprios intestinos Toda a equipa de filmagens da CMTV seguiu para lá Por isso, Bruno de Carvalho Bruno de Carvalho e Jorge Jesus estão connosco Boa tarde, Presidente E boa tarde, Mr. Feitor Boa tarde Presidente, começamos por si E como é que comenta este grande momento o Sporting? Olha, o Rui Maria Em primeiro lugar Está o Sporting Em oitavo está o Benfica Ah, 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 ah Você está muito grande É pá, desculpem lá Eu jurei que não ia dizer isto Jurei, é pá Mas não resisti Não resisti, li isto na internet Achei um piadão Deve ter sido o Guilherme Leite a escrever Pedei aqui ao Jorge para ele ler estas coisas E o Jorge leu? Não, ele não percebeu porque ele não sabe ler Ele só vê os bonecos Mas depois expliquei-lhe Achou engraçadíssimo também Rime-nos imenso Ao contrário do treinador do Benfica Que a esta altura Deve estar a chorar Não é, ô Jorge Como é que você dizia? Deve estar a chorar Está a chorar Rui Vitória deve estar a chorar Ah, este Jorge é um brincalhão Valeu-me Deus Nós prometemos que vinhamos aqui dar uma entrevista séria Só que não É pá, você é um prato É notório que vocês estão todos muito divertidos Mas não há aqui necessidade de gozar mais Até porque eu sei que os benfiquistas já estão de rastros Olha, por acaso eu soube de fonte segura Que os benfiquistas depois do jogo Dormiram todos na sala Porquê? Porque estavam todos com medo do quarto Ah, 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 ah Perceberam o quarto Ah, não vou aguentar isto Esta eu li no Facebook também Andou toda a gente a partilhar Deus abençoa a internet É sim, desculpe Mas se vocês não param com as piadas secas do Facebook Sobre o derby Não há condições para continuar a entrevista Eu recuso-me Vamos embora Olha, quem puder ouvir estas piadas todas Era o Tarab do Benfica Mas porquê? Que assim se ele rira-se Era da maneira que fazia abdominais Para a primeira vez deste show ao Benfica Meu Deus E não é isso que tem raça Por acaso eu até devo dizer que o Benfica Em termos de reforço Está a perder algumas oportunidades de negócio Oh, presidente Tenho certeza que quer dar assim Conselhos preciosos A um rival Não, eu não dou dicas ao Porto Nem ao Rio Ave Nem ao Braga Mas ao Benfica posso dar Por exemplo Estúpido Andam há que tempos Para resolver a questão do lateral esquerdo O Luat Tiberão Saiu agora 32 dias de greve de fome Em uma semana Vai estar em melhor forma com o Eliseu Olha, eu acho que nós chegámos ao final do nosso tempo Hoje não vai dar mais Isto estar em primeira é muito bom Olha, ainda bem que o nosso tempo está a acabar Porque eu tenho que ir para casa A rever o prolongamento da TVI24 Que deixei gravado Tenho é que me lembrar de fechar as persianas Porquê? Porque a cara do Pedro Guerra Depois do derby Está tão priceless Que eu posso ter uma ereção E depois os vizinhos veem E é chato Que aqui o meu Mufasa Quando tecido rugir Até se consegue ver do cortanão ao lado Percebe? Ai, que imagem Ah, Mufasa O presidente realmente Podia ser amorista É um dos meus muitos talentos A minha mulher depois conta-lhe os outros Só que não Ah, ah, ah Isto é um jingle Será um jingle Isto só pode, só pode ser um jingle É um jingle Sim, um jingle Até podia vir a ser um jingle Só que não Yeah Não, não, não É um jingle Mega Hits